Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o triângulo Gracie, certo? Se vocês já viram, tipo, na logo da antiga e se não me engano da academia Gracie hoje tem tipo um triângulo e por que, pessoal? Para os Gracie o triângulo é muito importante Ó, estou botando essa foto aí na sequência Essa foto aí de um treino entre Carlos Gracie e Hélio Gracie, certo? Vocês podem ver Hélio Gracie fazendo guarda por baixo e Carlos passando Eles meio que fazem quase um triângulo Vocês perceberem na foto aí, estou botando destacado para vocês verem Isso significa, para a família Gracie, para os Gracie o triângulo significa que cada parte do triângulo significa uma coisa, certo? Que eu vou falar na sequência Que o triângulo ali representa a base, a base firme do Jiu-Jitsu Que a base do Jiu-Jitsu Gracie é o triângulo Que significa, cada parte significa Os três lados representam a mente, o corpo e o espírito, certo? Que para o Jiu-Jitsu Gracie, que são os três componentes mais importantes do Jiu-Jitsu, né? Para os Gracie, né? O corpo, a mente e o espírito Se esses três estiverem alinhados, você aguarda quase tudo Segundo eles, né? Tipo de questão de luta Porque realmente faz muito sentido, pessoal É ter essa base do Jiu-Jitsu Tem que ter o espírito forte Tem que ter a mente forte também E o corpo forte também Se vocês perceberem quase todos os logos dos próprios Gracie e das filiais Tem quase um triângulo ali Bom, essa aqui, do Roger Gracie, tem um triângulo Então, você vê que, tipo, ele se baseia muito nesse triângulo Porque para eles, são os três princípios, né? As três características que eles acham mais importantes Segundo eles, né? O triângulo Gracie Então, pessoal, é só o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando, se inscreve no canal Ativa o sino para não perder nenhum vídeo Também deixa o like Pessoal, vocês estão assistindo muito os vídeos E não estão deixando o like Quanto mais like vocês aí embaixo Mais um motivo para fazer mais like para vocês Então, deixa o like aí Fortalece muito, tá bom? Também, todas as minhas redes sociais Tá na descrição Instagram, Facebook Minha conta no Kawai Dá uma moralada Eu também estou postando uns vídeos e um curto lá Porque, às vezes, eu não posto aqui Mas eu posto primeiro lá Eu posto simultâneo, né? Mas, às vezes, sai primeiro lá do que aqui Então, se você me segue lá Você já vai ver de pera mão Tá bom? Também, todos os patrocinadores que ajudam o canal Tá na descrição, beleza? Vai lá, dá uma moral para eles E também, pessoal Comentem aqui nos comentários Quais são os temas Dúvidas que vocês querem Que eu formo um roteiro E trago aqui vídeo para vocês Tá bom? Tamo junto Os... Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!